Oi gente tudo bom com vocês? Começando mais vídeo do canal meu, Jaqueline Souza, bom dia do vídeo de hoje aí, mostrei para vocês aí as coxinhas da asa de frango aí na airfryer, lembrando que já tem o vídeo aqui no tempero dela já, eu preparando o tempero com vocês, agora já tô colocando na airfryer para fazer, ok gente? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa like, como é que você gostou do canal e compartilha, me inscreva-se nas minhas redes sociais que estarão aqui na descrição aqui também e comenta bastante qual conteúdo vocês querem ver aqui no canal, ok? Fica com o vídeo de hoje! Bom, espero que vocês tenham gostado, o franguinho já ficou pronto aí com vocês aí e mostrei também a nossa mesa de almoço, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!